Sra. Secretária de Estado, há alguma dificuldade de execução do PIM a nível local? A execução do PIM a nível local registra e nós conseguimos avaliar agora nestes que nós designamos como sendo o primeiro encontro do ponto de vista de resultados, foi excelente. Registramos muitos constrangimentos, mas não é só a nível local, é também a nível de alguns setores, de alguns departamentos ministriais e os constrangimentos estão, em grande parte, associados à materialização, à efetivação, ao cumprimento das condições precedentes. Portanto, é a componente mais técnica, é aquilo que exige algum conhecimento ou conhecimento mais aprofundado para justificar também alguma celeridade na tramitação destes processos. Portanto, quando se definiu os termos de implementação do PIM foram avaliados também, e este, aliás, era um dos fatores críticos do sucesso. De maneira, acho que, quando se começou com a implementação do PIM, começou-se também com a questão, um plano de capacitação dos principais intervenientes. No entanto, e como acontece com frequência, nem sempre à primeira ou à segunda, nós, todos os intervenientes, conseguem retirar o máximo possível.